O dia em que a Raquel me fez chorar Na verdade ela fez várias pessoas chorar E até mesmo ela chorou É verdade Dia 15 de novembro foi o batismo da Raquel E aqui na nossa igreja nós não batizamos bebês Por isso a Raquel decidiu se batizar E se batizar é tipo dizer publicamente a sua fé E a gente faz algo como uma festa pra se alegrar com ele Por isso que tem um monte de vestiga e gente cantando Além da Raquel, várias outras pessoas se batizaram Muitos homens, mulheres, adultos e adolescentes também A gente fez até cartaz pra ela parabenizando por esse momento E o batismo aqui é como se fosse um mergulho Onde você deixa a sua velha vida e renasce pra uma nova vida A Raquel fez a decisão pelo batismo esse ano E o batismo dela foi bem no dia do aniversário do meu pai Eu tava muito ansiosa pra esse momento E pra mim foi um presentão Mesmo com pouca idade a Raquel fez uma grande decisão Ah, a gente tava falando de fazer chorar, né? Olha aí a Raquel chorando Depois ela chorou um pouco mais me abraçando também E por último ela fez a mãe dela chorar É muito bom chorar de alegria, né gente? Foi a melhor decisão da vida dela Com certeza E esse foi o...